Olá você do Mecânico Online, continuamos na FENATRAN 2022, stand da Volkswagen Caminhões e Ônibus. Eu estou aqui com o Luciano. Luciano, tudo bem? Maravilha, Dacísio. Vamos conhecer então as novidades, literalmente dar um passeio. Posso virar a câmera aqui para a gente passear? Pode, prazer estar aqui falando. Olá, então Luciano, fica à vontade aí. Primeiras novidades que a gente encontra aqui no stand da Volkswagen Caminhões e Ônibus, que está muito concorrido, a FENATRAN já abriu. Eu notei aqui que tem logo esse que é o meu conceito, quando as novidades na coletiva de imprensa chamam muita atenção. Exatamente, essa área aqui é a nossa área dos extra pesados, que a gente dedicou para os novos gigantes VW aí. E trouxemos aqui uma grande novidade esse ano, que foi o Ôptimus. Esse METEOR aí com motor Euro 6 de 530 cavalos. Quais são as novidades desse veículo? Ele tem todo um pacote aerodinâmico, desde as calotas, toda a lateral do veículo para diminuir o arrasto aerodinâmico. E é um veículo totalmente tecnológico, retrovisores, todas as câmeras, tudo por câmera agora, tudo dentro do veículo. Então, muito tecnológico, controle central multimídia de 10 polegadas, painel de instrumentos também totalmente digital de 10 polegadas, tudo para trazer maior conectividade aí para o veículo. E a principal novidade desse modelo é que ele está habilitado a rodar com o diesel HVO. Isso aqui é um biodiesel hidrogenado, que ele reduz até 90% das emissões de gás carbônico. Muito bom, hein? Então, essa é a grande novidade desse veículo aí, que é o nosso carro conceito da feira, que está fazendo muito sucesso. Demais, sendo muito fotografado aqui, a gente literalmente... Muito, já está chamando muita atenção. Dentro do stand aqui da Volkswagen, caminhos e ônibus. Aqui a nova linha Constellation, os novos extra pesados, o novo 25480, e ali o novo 19380, que nós estamos trazendo aqui para a feira. Qual que é a grande novidade da família Constellation? Essa nova identidade visual em LED. Aqui, você pode observar aqui as lanternas e os faróis em LED, a lanterna traseira também em LED, com essa nova assinatura da família Constellation. Tudo bem? Essa nova família foi toda atualizada, já? A família foi toda atualizada, né? E outra grande novidade aqui, que os clientes pediram para nós, é exatamente toda a nossa família, desde o delivery, passando pelo Constellation e o metal, está com a nova lanterna traseira em LED também. Muito bonito, meu caminhão. Como é que está o trabalho de vocês, quando a gente fala dessa atualização, Euro 6, Proconv, P8, como é que ficou o aspecto de rendimento, deficiência energética de vocês? Olha, toda a linha foi remodelada, com novas potências, nós estamos com até 8% de redução de consumo de combustível. Um trabalho incrível, e feito pela nossa engenharia, a gente sabe que o consumo de combustível é uma das principais coisas que afeta hoje, quase 45% do custo operacional, é o consumo de combustível, então o nosso foco da Volkswagen sempre foi isso, aumentar a torque dos veículos, para aumentar a performance deles. Aqui estão os tradicionais Constellation, e esse aqui é o sucessor do nosso livre de vendas hoje, o 24-1080, que passa a se chamar 26-320, agora com 320 cavalos, com 1.200 Nm de torque. É, observei esse ganho de potência nessa atualização aí. É muito torque de torque, ganho de potência de torque. E aqui é a nossa nova linha de fora de estrada, totalmente redesenhada com essa nova paginação, com essas novas cores, desde o 33-480, passando pelo novo 32-380, vindo até o 27-260, atendendo aí todas as aplicações de mercado. Ah, muito legal. Todas as animações, todas as apresentações. Eu vi que na apresentação da coletiva de imprensa de vocês, um trabalho muito grande em ESG. Explica melhor para a gente o que é isso, e vamos aproveitar para a gente conhecer essa área. Está um espaço aqui, diferenciado. O Volkswagen Caminhões e Jornos estão muito focados nessa questão do ESG agora. Então nós criamos uma área dedicada ao ESG, aonde nós estamos apresentando nessa área, não só o nosso e-delivery, que é o carro-chefe aqui. O sistema de tração aqui, o controle de tração funcionou bem. Isso. Estamos passando aqui os concessionários. O stand recém-aberto já está bastante movimentado. Você aqui no mecânico lá, literalmente dentro do stand da Volkswagen Caminhões e Honduras, na Frenatran 2022. Vamos subir a escada então aqui rapidinho. Vamos acelerar o vídeo. Bom, essa é a nossa área da sustentabilidade, do ESG. Então aqui a gente está... Aqui a gente trouxe o nosso e-delivery, que é o nosso carro-chefe aí, quando se fala em sustentabilidade, o nosso 100% elétrico. E junto nessa área, nós estamos aqui com o nosso novo logo aí, do programa da sustentabilidade, que é o programa futuro, conectando hoje com amanhã. E aqui a gente consegue observar, principalmente todas as... Todas as ações que nós estamos fazendo, já em pauta hoje com a sustentabilidade que está acontecendo na nossa fábrica, junto aí as ações de mercado e tudo mais, quando a gente fala aí do ESG. O re-delivery passou por alguma atualização já, não? Já tem algum aspecto grande de potência? Como é que está, Al? Ele passou por atualização agora, eles ganharam mais capacidade de carga, desde o 11 até o 14, eles ganharam mais capacidade de carga nessa versão de 2023. Perfeito. Até ali a gente vê que tem um simulador, né? Deixa eu aproveitar aqui e mostrar. O stand de vocês é gigante. E a gente trouxe... É o maior stand da feira. E a gente trouxe uma grande novidade aqui, para as pessoas poderem experimentar o e-delivery real. Trouxemos um dinamômetro, onde a pessoa, através desse jogo, consegue estar andando no e-delivery, virando, esterçando o veículo, observando lá a regeneração, etc. Tendo uma experiência real com o e-delivery, como se estivesse na rua. Muito bom, né? Vendo toda a potência, toda a entrega do torque. E como é bom dirigir um veículo elétrico. Exatamente. Perfeito. Esse é o stand da Volkswagen Caminhões de Ônibus, aqui na Frenatran 2022. 2022. Luciano, convite aí para o pessoal que está em casa, ainda que está na dúvida, de vir conhecer aqui as novidades. Tem muita novidade na feira. Essa feira não acontece desde 2019, por conta da pandemia. Então, eu convido a todo mundo a estar vindo aqui participar da nova Frenatran em 2022. Não vão se arrepender. Temos muitas novidades. Perfeito. Muito obrigado. Um abraço. Obrigado a vocês.